Ele era um misto de Bernie Reynolds e Antônio Falundes Ela era uma mista de Julia Roberts e Lydia Bronde Se amavam, mas não podiam fazer amor Quando se pelavam, um morria de frio e o outro de calor A triste história deste amor travado me faz chorar Quando estou sozinho e me ponho a imaginar No quarto, um convite a nudez E alguém pedia um magasalho com rapidez Ele era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Vieira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma mista Regina Duarte Glória a mil vezes Sua boca de brinche de barco Beijei muitas vezes Música 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 Ele era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Vieira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Música 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 Sua boca de Brigitte Bartô, beijei muitas vezes Ele era um misto de Francisco Com o Tarcísio Meira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma mista regida do ar de glória e a beleza Sua boca de Brigitte Bartô, beijei muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes